Troféu, Passeio Noturno Gente, começando o capítulo 5, Perseguição do Tenais Apresentado por mim antes de Final Fantasy VII Apresentado por Meliscon, seja muito bem-vindo Peço, deixe o like e deixe o like E deixe o vídeo de inscrição para mais detonado De estação, levamos para Backstreet Uma vez que estamos dentro da fábrica, é o mesmo negócio que a última vez Head for Mako Storage E então, põe tudo para inferno Vamos fazer isso para Jesse e Wedge, eles merecem Sim Claro Eu não pensei que a palavra iria so rápido Não há quase ninguém nesse trem E ninguém parece feliz por estar aqui Pode ser como um grupo Muitos estão aqui Muitos estão aqui Tão que vão estar aqui Tão que as pessoas tinham passado Não há quase nada Sejam no Harry Viver de uma barra Amado Música 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 Desenvolvimento Dizem Viver de uma barra A gente acabou de pegar 56.1% Completou o capítulo 4 Gente, continuando Vamos lá Vamos lá com a nossa Bela chifa, nossa bela amiga chifa Se ela fosse verdade Eu pediria em casamento Aqui vem o primeiro problema Não tem muito Eu sei, eu sei, mas Isso não significa que não tenho Bóterflas no meu coração Ei, você gostaria Não tem que ter cuidado com as coisas no próximo carro Eu estou preocupada que pode haver problemas Por que isso? Barret sempre está na frente Mas você sabe que ele é um bom Não tem que ter cuidado com as pessoas no carro Não tem que ter cuidado Talvez, mas eu não sei até que eu sei Não tem que ter cuidado com as pessoas no carro Be right back Obrigado Não tem que ter cuidado com as pessoas no carro E não tem que ter cuidado com as pessoas no carro Não tem que ter cuidado com as pessoas no carro É uma insane Uh, what? You got a problem with that? Do I have a problem with that? Oh, you can bet. He doesn't. Asshole. You know you're better than that. There's a material there, right? Let's go. A material is pure. O que é isso? Get over here! Now! Take care of them, Cloud! Fod it. This is... This is... This is... This is a huge! It's a car, too. I can't... Then... You want to survive this? Then move! Yes, sir! Cloud! Lockdown protocol initiated. This train car will enter lockdown freely. Move it! Three unauthorized passengers detected. Please! You have to get out of here! What are you doing? Trying to keep you alive. But I work for Shinra. I'm the enemy. I don't care! I don't want anyone to die! Please! I'll... Look after the others. My turn. There's no end to them. Three unauthorized passengers successfully were neutralizing the threat. Looks like you're right, soldier boy. Screw this. The station will be crawling with security. We gotta jump. Screw that! We need to slow the train down. Sounds like a big plan E. Okay. Y'all watch another. I'm gonna jump. I'm gonna do it. Gonna show you how it's done! YOU ARE YOUR WAY OKS! Oh, shit! Betad! 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 You're a assassin einer county. Betad! 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 O que é isso? Enfim! Isso deve ser aqui! E aí, obrigada por quando você jogou o trem. Não é o Vicky, é um pouco lento, sabe? Você sempre sabe o que dizer. Bom dia, bom dia, bom dia, eu me senti certeza que nós tínhamos, não é você? Senhor! Bom, sobrevivores são surats. Falando de que, onde está o terceiro? Em custo, senhor. Retirem para o mundo. Sim, senhor, logo. É eles! Nós temos uma visão sobre os atos, requesting immediate assistance. Muito bem. E aí 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 Worked up a good sweat E aí E aí E aí Ele está perto, vamos lá! Barret! Tifa! Você pode usar alguma ajuda aqui? Estamos chegando! Fazer isso rápido! Deve haver alguns paredes lá! Nós melhoramos... Sim... Eu tenho suficiente para ouvir com esses robo-bugs! Eu vou descarar os seus esforços, um por um! Se nós continuarmos por um, nós vamos perder! Ok, essas devem ser os paredes! Ok, essas devem ser os paredes! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou abaixo sem a frente! Uh... isso não parece bom! Vamos lá! Barret! Descobre! Elé! Doe! Não funcionou! Espere, já está instalando o trem. Não vou deixar que nenhum escapam! E... Diferente! A CIDADE NO BRASIL 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 O que ele faria sem mim? O que ele faria? O que ele faria? Ele é churado! Vamos só para ir ao Nose. O que? A Stamps Nose. Vamos para ir ao Nose. E atenção ao Rádio Signals, também. Você vê as luzes de luz, você vai no Rádio. Você tem isso. Vamos lá. Vamos para ir. Vamos. Vamos para ir. Vamos para ir. Fala com a luz da luz e vamos chegar ao reator. O Biggs está bem atrás de nós. O Jesse vai cairá-lo, então não me surpreende se ele precisar de nossa ajuda. Então vamos não continuar esperando. Claro. Você não vai em qualquer lugar. Você saw me! Bring it! Got you! Going in. A win done here! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom que nossos colegas colocaram todo esse grafite de stamp. Sem isso, nós estaríamos perdidos por certeza. Vamos lá. Vamos lá. Não há nada a se preocupar! Não há nada a se preocupar! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Não há nada. Não há nada a se preocupar. Pessoas! Um, 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 um. Um, 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 um O que é isso? Um experimento de ciência? Então você deve ser a queim, hein? Vamos acabar com isso. Vamos zero, mano. O cara não acertou. O trem vai ser derrubado em um desses dias. A Shinra deve fazer algo. Depois de um acidente, eles irão. Muito tarde, cara. O que é um bom velho? Isso não é ruim, sabe? Sim, eles realmente captaram os assuntos da propriedade. Veja isso. Eu acho que ela está fazendo algo sobre esses monstros antes. Você vai fazer um bom trabalho. E aí, como é que fazemos tanto detalhes? Fala. Fala. O que é isso? 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 Claro que é isso. O que é isso? O que é isso? É isso? Um parado. Vamos lá. E aí! O que é isso? O que é isso? Tive... Desfigure-Albert E aí E aí Vamos lá E aí 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 Um inimigo perdido é um inimigo que arrependerá a sua felicidade com o sangue. Nós devemos destruir eles completamente e completamente, sem desistência ou desistência. Shinra não pode, e não pode, arrumar nada menos. Você vai? Mas... mas senhor... Se assim, eu posso apenas assumir que vocês e seus homens não gostam mais de servir em suas posições atualmente. Mas... isso é correto? Nós vamos preparar o protótipo em Sextion E para o desempenho imediatamente. Agora, dammit! Outro dia, outro vitória! Como eu faço isso? Outro dia! Outro dia! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Padeira de fogo Padeira de fogo Intruders Now that was something else That was nothing You really don't like Stan, do you Barry? It's not that I hate him I hate the fact that Shinra took a loyal animal like that And co-opted it for their own self-service We're old staff Think you're making progress and then you hit a wall Knock it down You're starting to sound like Barry Never mind It's a good plan Hey, hold up This way Security is a lot tighter than I thought it would be If they want to stand between us and the rail yard That's their choice Get him! The bastards aren't going to get away this time Yeah 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 That's what the fire Yeah Oh Yeah 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 No getting through to anything. Let's take the stairs. We should be reaching that secret passage real soon. A new plan E, good fellas. Should've called it Plan X. What'd you think, Mr. X-Soldier? Figs made the plan, right? I provided some input. Not too much. What's that supposed to be? Thought this place was abandoned? Guess not. Let's go. Give it up, assholes, or we'll blow you to hell! So right now! Going in! You're good at this. Told you so. So many guards. It's real fun. More. Keep looking for faithful little Steck. He'll lead us to the passageway. This it? Huh? Hm? Get back! What the? What are we doing? That's all you got? So much more. Take your bad shot, asshole! Oh! 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 It's empty! Oh! What are we doing? Aim for it's late! Bring it down! Hey! See that? That's its heart! A mako generator! I'm guessing we aim for that! Bingo! Bring it! Here we go! Here we go! Come on! What are those? More drones! This is what I've done! No holding back! Get ready! Here we go! Don't overdo it! Don't overdo it! All set! Get up! Get up! Get up! That it? Now what? Could be a system error. Pigs drop it! Bust it! Come on! Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! What to do with them? I... Can't wait for the tracks! Get up! You won't let him out! Bring it! We're gonna cut chumbo All clear You stay there Let's go Sure Aqui. Aqui. Lembrando, tem que comprar a música para conseguir um trocador de prata, viu mano? Lembrando aqui. Isso não vai acontecer. Sir, Analytics reports that the feed went down, after an anomaly was registered during the test. An anomaly? Or an excuse for your failure to properly prepare the armor? No, sir. All modules were confirmed fully operational. It's far more likely, given the circumstances, that the sensors were overloaded. Huh. Is that so? All the sensors in Section E are... inoperable. The President. Yes. Yes. Everything is fine, sir. Better, even. There's been a development. Yes. Understood, sir. We know exactly where they were headed. If the armor is intact, then you'd best determine the nature of this anomaly soon. Should you fail to do so, you will deal with our intruders, personally. Yes, sir. Don't worry. I treat my people more than fairly. So, don't disappoint me. The passage is beyond these shipping containers. Let's slip through them. What? What I want to do now, is to get another trophy? Oh. 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 é o que ele esclarecer aqui é o da água bota aqui tira aqui vamos botar aqui açuqueiras de aço essa arma a gente acabou de pegar um chave com cinco sem matuxa não sei que você está no que eu vou ter açuqueiras de aço agora que que eu vou fazer com essa arma eu vou melhorar a habilidade dela no caso que é super força outra coisa que eu vou fazer configurações de batalha tipo é a linda para justamente até um bairro também né agora que eu tô me tocando que me esqueci do mais o meu baixo guerra é até um barretilhado esquecendo por teres ver a habilidade do bairro e melhorado ativo vamos concentrar mas não concentrar nativa no momento vou concentrar nativa eu esqueci do barretilhado eu esqueci do barretilhado configuração de batalha tifa assim que conseguir toda a profeficiência da arma muito bem você está bem? sim sim ah 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 Just so you know, it's not going to get any easier. When did it ever? Thank you for watching, stay with God and see you in the next video.